Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fundo, hoje eu estou fazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact e finalmente novidades aqui de vazamento. Aqui é do Banner da 3.4, que muita gente vive perguntando até hoje. E é o seguinte, apenas o Al-Haitan, Rutal e Ayal vazaram de forma confiável para 3.4. Ou seja, só esses três aqui, meio que tá confirmado. Obviamente isso aqui pode ser alterado, mas meio que tá confirmado. Isso aqui é do Save Your Primes, ele é o que mais vaza Banner atualmente, então é confiável. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, que sempre eu tô postando vídeo de vazamento, porque sempre atualiza. Então não é justo eu chegar aqui pra vocês, postar um vídeo de vazamento, aí sai um outro, sai um outro amanhã, sai semana que vem e eu não falo nada sobre isso. Então tudo que sai, eu venho aqui e posto, tá? Então ativa o sininho pra você não ficar pra trás, olha só. Se você estiver interessado em uma possível reexecução da Senhe Ayaka Yelan Shauna 3.4, aguarde informações mais confiáveis antes de acessar a versão 3.3. Tudo é possível, não seja pego desprevenido. Então assim, o que a gente tinha, o que eu vou falar agora é antes do que eu tô falando hoje, tá? O que a gente tinha no momento era Rutal, o Alhaitana 3.4, a Yelan, esses eram os três mais confirmados ali da 3.4. Aí entrava o quê? Sem rechear o Ganyu, porque são personagens de Liu E. E lembrando que eu falei pra vocês recentemente também, que talvez em Fontaine a gente tenha seis personagens e um Bane, né? E uma atualização quer dizer, cada parte seria três personagens, aí seria seis no autudo. Então assim, pode ser que isso já comece na 3.4, eu acho que não, mas pode ser. Porque, cara, você tem Rutal, você tem Alhaitan, você tem Yelan, você tem Xiao, você tem Serrei, você tem Ganyu. E ainda o Zhongli, ou seja, sete personagens ali, que podem aparecer na 3.4. Lembrando que o Zhongli também, ele apareceu recentemente num festival de lanterna desse ano, que ninguém tava esperando, ninguém tava botando fé. Eu botei, eu fui a primeira fala sobre isso do rerum do Zhongli desse ano e a galera não botou fé. Nem eu tava botando fé, mas aconteceu. Então assim, é normal que coisas improváveis aconteçam, tá? Não se assustem com isso. Então, o que ele tá falando aqui, que a Serrei Ayaki e a Elan e Xiao, pode vir na 3.4, mas não são certos. Porém, na minha opinião, com a experiência que eu tenho com vazamento, eu poderia afirmar pra vocês, que o Xiao meio que estaria certo nessa atualização da 3.4. Por quê? Porque ele é um personagem que tá sempre no festival de lanterna. Foi assim ano passado, e foi assim esse ano, tá? Por mais que ele tenha voltado rápido por causa do despenhadeiro, ele tava no festival de lanterna. Então assim, o Xiao, ele é a marca do festival de lanterna, tá? Ele e a Rutal são a marca do festival de lanterna. Apesar que a Rutal não veio no festival de lanterna desse ano, porque ela veio no ano passado, em outubro, se eu não me engano. Então assim, é provável que o Xiao esteja num festival de lanterna. Ayaka, eu descarto, porque a Ayaka não tem nada a ver. Com o Sumero, aí você vai falar, por que você tá falando do Sumero? O Al-Haitan é do Sumero. Então eu creio que a atualização 3.4 vai ser metade focada em Sumero, por causa do Al-Haitan, e metade focada no festival. Assim como foi a 3.1, se eu não me engano, que a gente teve Sumero focado, e o festival ali de Mondstadt do evento na segunda parte. Então assim, eu creio que eles vão fazer isso. Então o Xiao, eu acredito que vai estar na 3.4. A Ilan também acredito. A Senhen, eu não acredito tanto, porque a Senhen não é tão desejável. Pouca gente quer. E ainda tem a Ganyu, que não tá sendo mencionada, mas pode aparecer, e talvez o Zongli também pode aparecer. Só que o Zongli, ele veio antes da Nahida, se eu não me engano. Aí teve o Venti, antes do Venti eu acho que veio o Zongli. Não lembro muito bem, mas o Zongli voltou recentemente. Então, eu acho muito que vai vir o Xiao e o Ilan. A Yaka eu descarto, porque ela é de Nazuma, não tem nem necessidade de botar a Yaka ali. A Senhen não é hypada, aí a briga fica entre o Ilan e o Xiao. E possivelmente, talvez surpreendendo a galera, um elemento surpresa poderia ser a Ganyu. Não é absurdo, já que ela também é, tá ali sempre parecendo. Assim, a Ganyu, ela não veio no Festival de Lanterna na primeira vez. Foi em 2020. Mas ela veio esse ano no Festival de Lanterna. Então, pode ser que ela pode aparecer ali como elemento surpresa e tudo mais, mas eu creio que, reforçando aqui, eu acho que é o Ilan e Xiao. Então, seria a Hutal, a Haitan, Ilan e Xiao na 3.4. Pelo menos o meu chute seria esse, tá? Mas a Hutal e o Haitan praticamente estão confirmados. Aí, a Yayao é uma personagem nova. Ela é 4 estrelas, não é T5. Ela é 4 estrelas, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Comenta quem vocês querem que venha na 3.4, beleza? Então, é isso aí. Eu até o próximo vídeo. Valeu!